A gente vai precisar de plumante, que é uma manta siliconada, tesoura para tecido, dois tecidos, legal que seja tricoline, linha de costura normal, comum, agulha número 6, é uma coisa pontuda com a ponta arredondada para não danificar o tecido, a gente vai descobrir já já para que o meu avés. Uma caneta que tem a ponta bem fininha, tesourinha de arremate, uma régua quadriculada, se você não tiver essa pode ser uma régua comum com esquadro, alfinetes, e aqui a nossa peça final, como vai ficar prontinho. Vamos fazer um quadrado de 12 por 12 centímetros. Então, para cortar os dois tecidos ao mesmo tempo, eu simplesmente coloco aqui um em cima do outro e alfineto. Uma tesoura afiada e venho cortando. Você pode ver que eu coloquei, ó, direito com direito, porque depois a gente vai desvirar a peça. A gente vai usar esse ponto aqui, o ponto mais juntinho possível, para fazer o alfineteiro. Por quê? Se a gente faz com o ponto grande, acontece isso aqui, ó. Ele vai ficar aparente quando a gente desvirar a peça. Se a gente fizer com o ponto bem pequenininho, ele fica assim, ó, fica harmonioso, quase não aparece o pontinho. A gente vai começar daqui pra cá, ou seja, da direita pra esquerda. Se você for canhoto, é o contrário. Mas a gente nunca começa aqui da pontinha, porque como a gente vai revirar a peça, fica difícil se a gente começa daqui. Então, eu vou fazer uma marcação pra gente não se esquecer. A gente, ó, vou marcar aqui o alfinete. A gente tem que deixar uma margem de costura aqui, que é um espaço de segurança pra poder revirar a peça. Então, você, ó, dá uma distância mais ou menos que você queira, dá uma margem pra cá, colocar a agulha e já sai com ela. E vai puxar. Então, eu vou novamente, peraí, dá um espaço aqui, eu entro e já sai. Aí, chegou aqui na esquina, o que a gente faz? Entra aqui, e aí, ó, eu já saio do outro lado. E daí eu faço aqui na esquina, certinho. E continuo. A gente passa a costura por toda a volta e deixa uma abertura aqui pra poder colocar o plumante. É, a gente vai precisar cortar as pontinhas desse quadrado. Pra na hora que a gente revirar, ele ficar com uma pontinha assim, ó, bonita. Lembrando que, ó, não é pra eu tirar essa linha, deixa ela aqui. A gente vai revirar a peça. Aí, com essa ponta aqui, a gente vai deixar o quadrado bonitinho, ó. Deixando aqui a linha no lugar dela, a gente vai encher de plumante. E aí, a gente vai fazer o ponto invisível. Então, ó, eu vou pegar essa linha que tava aqui, ó. Vou puxar. Pra eu fechar. E aí, eu vou pegar os meus dois indicadores e vou fazer isso. Pra empurrar essa pontinha pra dentro. Empurrei a pontinha pra dentro, eu vou alfinetar. Deixar o plumante todinho ali. Isso. Ó. Então, a minha agulha linha, que você tá aqui, você vai puxar. E aí, vai passar, ó, no meio dessa dobrinha. Aqui, ó. Por dentro. E aí, eu venho, ó, imediatamente à frente. E aí, eu coloco também, ó, na dobra. E saio bem do outro lado. Empurro. Aí, eu pego imediatamente à frente. E saio também, ó. Tô na dobra. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu puxar, ó. Ele fica invisível. Vai esconder tudo. Agora eu vou fazer mais rápido. E aí, eu vou dar um nó nesse traço daqui. E aí, eu vou fazer um laço. E aí, eu vou dar um nó. E eu vou dar mais um nó. E como que eu passo pra esconder isso? Eu coloco bem na junção. E aí, eu vou sair daqui assim. O meu nó vai ficar escondido. E aí, eu pego o tesourinho e corto. E aí, tá pronto. E aí, eu vou passar da barra da calça. E aí, ó, a agulha, ela fica rente à barra. E aí, eu vou passar da barra. E aí, eu vou passar da barra.